O voozinho de hoje, bateria bichada, faca tá ali ó, TBS Pro, puro FPV, camisa do Vanzan, ele acompanha meu canal mas é fã do Vanzan lá ó, vai dar pra ver aí ó, bora pro voo, vou sair com ele da mão mesmo. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí